Nós estamos com uma causa muito complicada. A gente fala que a causa animal hoje é muito complicada. E não só em Assis, mas em todo o nosso território. Então a gente está procurando fazer o quê? É ouvir as pessoas, ouvir os protetores voluntários. Estar sempre presente aonde existe o problema animal. Para poder o quê? Achar a solução. Porque o problema aparece e a gente tem que procurar uma solução. E a gente, desde que iniciou, isso era um projeto meu quando eu entrei, era a única promessa que eu fiz de campanha, que era defender a causa animal. Então agora a gente está procurando o quê? Procurar resolver nos locais pontualmente. Por exemplo, a castração. Hoje nós estamos fazendo muita castração na região da parte da Pudenciano. Complexo da Pudenciano. Porque é um local onde existe muitos animais abandonados. As famílias são mais carentes. Então ali a gente sabe que existe um foco muito importante. E que já deu resultado. Do ano passado nós conseguimos fazer em torno de quase 500 castrações de animais de rua, de cães comunitários, que se encontram hoje sendo cuidados por pessoas na rua. Então a gente está buscando esse foco para poder diminuir. Por quê? Se a gente conseguir diminuir com a castração, a gente vai diminuir o número de animais. E com isso, reflete na saúde da cidade também. Você achou por interessante, então, essa aproximação do poder público com essas entidades. Você consegue ir no foco do problema? Sim, a gente tem conversado bastante com os protetores, com os voluntários, com os curadores, que a gente fala dos animais. Porque eles sabem da necessidade, dos problemas. Então a gente, fazendo essas reuniões quase que semanais, a gente consegue chegar e apoiar essa parte mais carente, mais necessitada. Um pouquinho sobre a responsabilidade também das pessoas, a adoção consciente. Isso também é uma questão que precisa ser muito divulgada. Sim, a adoção é o principal. Porque a gente, quando a pessoa chega lá para adotar, a gente faz as nossas filhinhas também, a pessoa fala, ela é muito bonitinha, um animal maravilhoso, está brincando. Mas quando fica um pouco mais de idade, fica mais velho, ela já perde o interesse e acaba abandonando. Isso a gente tem visto bastante. Mas o nosso foco maior hoje, que a gente fala ainda do abandono, por isso aí, a gente fala que as pessoas deixam de cuidar. Falta um pouco do cuidado. Então, o que nós estamos fazendo já é um projeto, daqui uns dias, nós estamos colocando em prática, arrumar um veterinário para ficar à disposição da população, que seja gratuito, e também conseguir bancos de ração. Os bancos de ração que a gente está procurando hoje, junto com as nossas voluntárias, é assim, nós estamos questionando algumas fábricas, fazendo contato com elas, mostrando o nosso trabalho, junto com os voluntários, porque eu sou voluntário também. Eu não faço parte de ONG, mas eu sou voluntário e estou junto com eles todos os dias. Então, a gente passa para esse pessoal que detém o poder das fábricas, os distribuidores, as lojas, para dizer essa importância e nós vamos conseguir reduzir preços de ação, de medicamento, para poder ajudar as pessoas mais carentes, essas que estão passando por dificuldades, que às vezes até não têm o que comer, mas querem ter o bichinho do lado, lá na casa dela. Quer dizer, por por alguma ideia, participar desse movimento, é só procurar o Gêno Avalar na Câmara Municipal? Claro, as minhas redes sociais estão lá, é só falar comigo pela rede social ou procurar a gente na Câmara. A gente está sempre à disposição. É 24 horas, quando der algum problema, o pessoal tem feito contato com a gente, a gente tenta solucionar. Nós não temos abrigos, nós não temos depósitos, como é falado, mas o que a gente procura fazer? Recolher animais, buscar animais e passar para as pessoas cuidarem. Nos lares temporais, onde a gente consegue encontrar. Porque todos estão lotados, nossos voluntários, nossos protetores, estão com os lares temporários todos lotados até a tampa. Mas a gente sempre procura ajudar. Sempre dá uma luz, uma palavra de carinho para a pessoa ajudar a gente também. Porque a gente precisa de muita ajuda. Não só as pessoas que nos procuram para ser ajuda, mas a gente, que é os protetores, que eu falo, eu falo como protetor, como voluntário, a gente precisa de muita ajuda também. Então, a gente está sempre junto e aí, a gente, a gente vai chegar lá. Obrigado.